Opa, melhorou o som, melhorou o som. Alô? Alô, alô? Estou ouvindo o senhor. Você está me ouvindo? Estou ouvindo pelo celular. Tá bom, então vamos pelo celular. Vamos pelo celular. Vamos pelo celular. Está dando eco porque quando eu falo, o som está saindo aí. Aí junto com o senhor. Vamos lá. Alô, padre. Está me ouvindo agora? Agora sim. Ficou bom. Agora está certo. Agora ficou bom, né? Sim. Ah, está bom. Muito bem. Então vamos começar aqui, padre. Vamos começar a nossa conversa. E essa conversa foi difícil para começar. Padre Márcio, já está na hora até de dormir, né, padre? Padre Márcio, já é a hora até de... Padre, vamos começar. Aqui eu queria... Eu queria... Primeiro dar boa noite para o senhor. Dizer ainda, agradecer a sua gentileza de essa hora que está tentando ainda fazer uma conversa aqui sobre o padre Paulinho. E a gente vai fazer essa conversa aqui depois de um tempo que a gente ficou aí tentando para conectar o senhor. O senhor está me ouvindo bem agora, né, padre? Eu estou ouvindo. O senhor está me ouvindo? Muito bem, muito bem agora. Ah, graças a Deus. Então, o senhor está vendo aí que a gente fez um cardzinho no 98º aniversário de nascimento do padre Paulinho. E a gente queria fazer essa singela homenagem para ele hoje, porque ele faria 98 anos no dia 2 de abril. Hoje é o dia, hoje, dia 8, é o dia que ele faleceu, dia 8 de abril. Mas o aniversário dele de 98 anos foi no dia 2 de abril. Ele até brincava comigo, porque nós somos de abril, também sou de abril, sou do dia 15, e ele dizia que eram os melhores eram os de abril. Os melhores eram os de abril. E ele dizia, então, você é de abril também. Porque, claro, eu sou um dos melhores, né, padre? Então, eu também sou de abril. Inclusive, ele faleceu no dia 8 de abril. Então, praticamente, a mesma semana é o nascimento e o falecimento. É uma semana que é de alegria e de tristeza. Mas, de qualquer maneira, sempre é uma alegria, porque nós temos uma figura aqui na nossa frente que é uma inspiração para todos. Não sou para o Sena Madurentes, mas para todo mundo. É verdade. Eu fiz um pequeno texto aqui, padre, que eu queria ler para o senhor e ler para as pessoas que vão assistir. Se não assistir agora, assiste depois. A gente está transmitindo aqui pelo nosso site no estado do Acre. Estamos transmitindo pelo YouTube. Estamos transmitindo pelo Facebook também. Então, depois o senhor pode até compartilhar lá no seu Facebook, essa conversa. É, essa conversa que aí eu vou dizer que depois que as pessoas têm que adiantar ali o play para 50 minutos, porque 50 minutos ficou só a imagem do padre Paulino aqui no nosso ecrano. E eu fiz um pequeno texto aqui que eu queria abrir com ele para o senhor começar a falar. Eu vou perguntar algumas coisas também. Padre Paulino Baldassari, um ícone da generosidade e dedicação. Nasceu na Itália, como o senhor, e encontrou sua vocação missionária no Acre. Jovem e cheio de fervor, ele cruzou o Oceano Atlântico em busca de servir aos menos favorecidos. Em Sena Madureira, município marcado pela simplicidade e pela luta diária do seu povo, padre Paulino encontrou seu lar espiritual. Por 50 anos, meio século, ele se entregou incansavelmente aos pobres e aos indígenas, oferecendo-lhes não apenas palavras de conforto, mas também ações concretas de auxílio e esperança. Sua presença era como uma luz guia, iluminando caminhos de solidariedade e justiça social. Hoje, seu legado perdura, inspirando gerações a continuarem sua missão de amor ao próximo. Eu fiz esse pequeno texto antes de a gente começar essa conversa aqui, padre. Porque eu até sou suspeito para falar, porque era muito amigo do padre Paulino, então eu sou suspeito. Por isso que eu trouxe alguém que não fosse eu que fosse falar do padre Paulino, porque eu já não tenho mais graça. E eu disse, eu vou convidar o padre Márcio, porque o padre Márcio eu conhecia. O padre Márcio esteve lá na sua última homenagem, que eu estava lá e vi o senhor. E eu queria que o senhor falasse um pouco dessa figura que foi o padre Paulino. Eu não vou fazer pergunta agora, eu deixo que o senhor comece a falar. Bom, antes de tudo, eu acredito que a minha vocação missionária para hoje eu estar há 50 anos aqui no Acre é por causa do padre Paulino. porque, quando eu estava em Verona, num curso para eu me preparar, para deixar a minha adiocência de Luca, para eu entrar aqui na missão no Brasil, eu ainda estava querendo escolher o lugar. Então o pessoal me fazia algumas propostas. Não você tem que ir lá no São Francisco do Sul, que é uma ilhazinha lá de Santa Catarina. Outros diziam, não, vamos lá no Amapá, no meio dos índios. Então eu fiquei sempre muito em dúvida, onde será que nós podemos escolher o lugar da nossa missão? Porque a nossa diocese de Luca estava pronta para mandar três missionários aqui no Brasil. Agora, eu recebi um livrinho chamado Paulino, o missionário da floresta, que significa, é claro, Paulino, o missionário da floresta, que é um livrinho que o Servo de Maria distribuía nas paróquias, e para mostrar mesmo a vida missionária do Servo de Maria aqui no Acre. Eu fiquei tão apaixonado por aquele livro em italiano, que depois Dom Joaquim, ele decidiu traduzi-lo em português, mas parece que não saiu ainda. Mas vai sair. Porque eu insisti com Dom Joaquim que este livro é superimportante, porque coloca todas as cartas do Frei Paulino no livro. E isso é impressionante, como ele sabia escrever com uma simplicidade e poesia extraordinária, que é uma leitura agradável, mas também empolgante. Eu tenho certeza que a minha vocação para eu escolher o Acre foi aquele livro do Frei Paulino. A dizer, a minha vocação começou através das cartas que o Frei Paulino escrevia e eram publicadas na revista do Servo de Maria. Pois bem, quando cheguei aqui em Rio Branco, eu conheci logo o Frei Heitor, que nos veio procurar lá no aeroporto, eu fiquei muito bem impressionado. E ele sempre me falava também do Frei Paulino. A gente percebia logo como havia uma grande simpatia entre o Frei Heitor e o Frei Paulino. É impressionante. E isso me agradou muito, porque realmente a gente percebeu que eram dois missionários muito dedicados. Depois eu cheguei a conhecer e me apaixonei também do Frei André. Pronto, os três, para mim, são os três mosqueteiros do Acre. É verdade. É verdade, não é? Eu fiquei impressionado como os três tinham características diferentes, mas o mesmo objetivo de servir ao povo, de estar mais perto da população, dos seringueiros, dos índios, das pessoas mais excluídas, de formas diferentes. O Frei Heitor com aquele idealismo, o Frei André com aquele intelectualismo e o Frei Paulino na prática mesmo, muito dedicado. Eu escolhi, e por isso que eu gostei de aceitar a sua proposta de fazer esta entrevista, porque eu tenho uma gratidão para manifestar extraordinária para o Frei Paulino, porque ele foi o meu diretor espiritual, quer dizer, padre espiritual, como se chama, a pessoa entre os padres que eu escolhi para eu me confessar periodicamente com ele, receber o sacramento da reconciliação e colocar os meus problemas, as minhas dificuldades, sobretudo no início do meu entrosamento aqui no Acre, em Rio Branco, tinha tantas dúvidas sobre o trabalho com os seringueiros, os colonos, moradores da cidade, o pessoal que chegava com medo dos fazendeiros, dos madeireiros e tal. Eu perguntava para ele como a gente fazia visita nos seringais, eu sabia que ele andava pelos seringais durante meses. Enfim, eu sei que uma viagem que ele fazia 86 meses, deixando o Senna Madureira com muita dificuldade, mas ele realmente era um missionário da floresta. E assim ele me empolgou antes de eu vir e depois me acompanhou sempre nas minhas decisões aqui no Acre. Pois bem. Pode falar. Pode falar. Eu ia perguntar para o senhor o seguinte, o senhor disse que foi motivado a vir para o Acre por conta do Paulinho. Ou seja, então o senhor já ficou sabendo dele lá na Itália ainda? Pois bem, eu não conhecia ele, mas eu conhecia através de um livro, aquele livro que para mim, eu procurei tanto depois, eu perdi, é claro, depois de tanto tempo, mas eu procurei quando vim aqui no Brasil, procurei em Senna Madureira, estar com o Servo de Maria, eu quero ter este livro porque eu quero ler de novo, mas não consegui. Não consegui mais encontrar este livro. Só agora soube que Dom Joaquim estava querendo traduzi-lo, quer dizer, que ele encontrou certamente através do Servo de Maria, encontrou. Mas este livro me motivou, me motivou. Eu conheci o Frei Paulino através deste livro. Inclusive, ainda hoje, eu me lembro de várias páginas, depois de 50 anos, eu, por exemplo, eu fiquei impressionado quando ele fez a primeira viagem de avião, de Roma para São Paulo, ele ficou escrevendo, escrevia, ficou impressionado pela gentileza da empresa, da Varig, que deu até comida para ele. Na época, ainda tinha comida, não é, Fábio? Agora não teria mais. Agora não teria mais. Os nacionais sempre tem, ainda hoje. Mas ele ficou, assim, surpreso. Mas como? Olha que gentileza. Vieram me oferecer um prato gostoso de um almoço, depois de uma janta também. e chegaram também com o café da manhã. Quer dizer, eu vi nele aquela simplicidade, aquela surpresa que ele tinha sempre diante das coisas mais simples. Esta mesma simplicidade eu notei nos escritos dele, nas cartas, porque ele fazia um diário praticamente toda noite. ele escrevia o que acontecia durante o dia. Ele tem praticamente caixas de quaderno que depois os apaixonados elaboraram, escreveram. Pois bem, mas ele, lendo estas reflexões dele, este diário, o diário dele, a gente percebia como as pequenas coisas se tornavam motivo de poesia, de surpresa. Quando ele se acordava com os passarinhos cantando, ele ficava assim, tão emocionado. Quando as borboletas estavam cercando o rosto dele, quando, por exemplo, os indígenas, osculina de modo especial, o ser cara, praticamente achando que tudo quanto era do pré-paulino era também deles, eles se questionavam, mas olha que repartição total, repartilha mesmo que a gente vive aqui no meio dos indígenas, quer dizer, coisa simples, mas que ele transformava em surpresa e poesia. Padre Máximo, qual é, digamos assim, na sua visão, se eu tenho uma experiência já dessa coisa de ser padre, de lidar com pessoas, de lidar com problemas, de lidar com demandas sociais, etc? Ou você acha que foi a maior característica, a característica mais marcante de padre Paulinho? Olha, ele praticamente testemunhou o seu compromisso de sacerdote, missionário, em três lugares especiais, geográficos, que foi, antes de tudo, Brasileia, depois Boca do Acre e depois Sena Madureira. Então, realmente, em cada contexto, ele sabia realmente testemunhar com alegria, com generosidade, a sua dedicação ao povo. por exemplo, quando ele chega lá pela prelazia naquela época, e a Curuz chegou na fronteira com a Bolívia, em Brasileia, mas o que ele sofria mesmo era a solidão. E ele mesmo escreve, olha, o meu sofrimento maior, a minha Curuz aqui em Brasileia é a solidão. aqui tudo é mato, olha, quer dizer, a Brasileia naquela época, acho que era uns 70 anos atrás, era mato, mato, solidão, total, Brasileia, total. E ele praticamente com o povo partilhava tristezas, alegrias, dores, esperanças, sobretudo, ele desejava mesmo a saúde física e espiritual das pessoas, então, às vezes, se encontrava na impossibilidade de ajudar, porque ele mesmo era super pobre. Lá em Brasileia, ele vivia só comendo nas casas das pessoas, e que convidava ele. Ele vivia em um casebre, tinha uma casa paroquial, um casebre coberto de palha caindo por todo o canto. Enfim, ele, inclusive, encontrava a maior pobreza na cidade, quando o bispo mandou um recado para ele, dizendo, olha, que a sua missão não é nas cidades de Brasileia, sua missão é nas matas, porque o povo, na maioria, está na beira dos rios, dentro dos centros seringais, e ele realmente aceitou dizer que ele vivia numa tanta pobreza na cidade, ele ficou mais pobre, mais carente, digamos assim, entrando nestas matas, onde, inclusive, encontrou o maior inimigo dele, que ele chama inimigo, que é malária, ele pegou a malária no primeiro dia que chegou no África, ele conviveu com a malária, ele não passava de 15 dias sem malária, ele contava para nós que tinha recebido 85 malárias, e eu não sei se é a mesma que voltava, mas a vida inteira, a vida inteira ela sofreu por causa disso, foi campeão de malária, você também? Não, ele foi campeão de malária, ah, sim, sim, campeão, campeão, eu peguei malária, talvez problema de personalidade, de sangue, não sei, mas que Paulino vivia numa pobreza extrema, ele não tinha nem cozinha, nem casa, é realmente um caseiro, pois bem, aí, ele conta, depois ele conta tantas histórias tão bonitas, ele diz assim, a sua maior vergonha que sofreu, quando ele teve que hospedar um bispo de passagem, que estava indo para Bolívia, e passou por Brasileia, então, claro, procura o padre para receber uma hospedagem, só que tinha uma instalação higiênica muito precária, e quando o bispo precisou usar o banheiro, teve que colocar as botas, porque tinha chovido e o banheiro estava fora de casa, então, praticamente, usou as botas para ir no banheiro, mas o que aconteceu? Que quando o bispo entrou na privada, afundou a privada com o bispo, foi a maior vergonha, eu passei lá em Brasileia, mas eu sou foco ver aquele bispo daquele jeito, o bispo logo falou, olha, o preio Paulino, eu vou logo lá me hospedar nos padres de convívio, sem dar muitas explicações, certamente o preio Paulino era muito inteligente, percebeu logo que, na realidade, a casa dele não era para hospedar bispo de Campo de Nenon, era o bispo do lado, mas a coisa muito interessante em Brasileia é quando ele ficou pendurado lá na torre, ele é a humanidade, olha, a humanidade do Frei Paulino, ele queria construir uma igreja lá em Brasileia, mas queria construir uma igreja e uma torre maior do que a de Chapuri, então, ele foi para Chapuri um dia, um encontro com os padres de lá, com ele de barco, passou vários dias, e foi lá e mediu, e mediu a igreja, e procurou saber quanto era alta a torre, disse, era 30 metros, e ele dentro de si falou, eu vou construir a torre em Brasileia de 32 metros, de 32 metros, olha que natureza humana, é humanidade, entendendo? não era aquela só espiritualidade, é humanidade, eu quero que Brasileia tenha autoestima, porque Chapuri era a princesa do Acre, mas Brasileia também não é em segundo lugar, depois foi descobrindo que a torre de Chapuri era de 28 metros, então, ele ganhou de 4 metros, mas ele ficou dependurado naquela torre, porque foi sábado mesmo pelo pintor, ele estava pintando lá em cima, mas são todas histórias que ele conta com tanta simplicidade e a gente percebe em toda a sua humanidade. Padre Máximo, em Sena Madureira, aliás, hoje em Sena Madureira foi feriado municipal, isso é aprovado pela Câmara Municipal por conta da data de falecimento do Padre Paulino virou um feriado municipal no município, hoje não funcionou nada lá, banco, prefeitura, é, o Fernando Madureira realmente tem direto e dever de lembrar o Frei Paulino, porque ele deu a sua vida, porque se ele trabalhou muito, 7, 8 anos em Brasileia, tantos outros anos em Boca do Acre, mas Sena Madureira dedicou toda a sua vida, praticamente. Foi a vida dele lá, foi a vida dele lá. Vida dele. o Padre Márcio, eu comecei a pensar já há algum tempo sobre isso e eu acho que a própria cidade de Sena Madureira, ela não descobriu ainda o potencial da figura do Padre Paulino para benefício próprio da cidade. Mas, eu acho que a igreja também podia entrar nisso. daqui a dois anos será o centenário do Padre Paulino, centenário de nascimento. E isso não pode ficar, não pode ficar assim, passar de qualquer jeito, daqui a dois anos, em 98, daqui a dois anos, o centenário. Só que não vamos esperar para os 100 anos, vamos construir um evento que seja marcado anualmente, nesse começo de abril, que seja começo de abril, porque foi a data do nascimento dele e a data do falecimento dele, nessa primeira quinzena de abril, que poderia se transformar numa data, digamos assim, magnânima para a cidade e para a igreja, porque eu acho que a igreja precisa, e aí eu estou falando com alguém importante da igreja católica, que mais, precisa se convencer de que esse padre não foi qualquer padre, entendeu? Não foi qualquer religioso que passou por aqui. Ele eu às vezes até brinco, eu nem gosto de dizer isso aqui, mas eu até brinco para o padre Paulino, eu até dizer, padre, se o senhor não entrar no céu, quem é que vai entrar aqui lá? Me diga, quem é que vai entrar se o senhor não entrar? Ele ria quando eu dizia isso. Eu digo que o senhor só se lembra quando eu for a minha vez que o senhor guardar o meu lugar lá, porque eu sou amigo do Paulino, eu tenho que chegar, eu tenho que ter o meu lugar aí também. É verdade. Realmente, nós, acrianos, digamos assim, devemos valorizar mesmo a nossa cultura e a nossa história. Por exemplo, Xafuri, Xafuri teve uma falha extraordinária porque podia valorizar a presença de Chico Mendes, mas não, desapareceu. no início tinha um potencial turístico extraordinário, todo mundo queria conhecer a terra de Chico Mendes e tal, mata, o Serengal Cachoeira, a cidade de Xafuri, pronto, ninguém aproveitou. Agora, Sena Madureira é a mesma coisa, nós não podemos deixar esse potencial turístico e religioso, inclusive, porque Paulino, ele, por exemplo, tinha, na maior simplicidade, mas ele, na prática, ele unia a evangelização com a alfabetização. foi para ele, isso é uma realidade extraordinária, ele construiu 42 escolas, mas impressionante, aquela escola era uma família, era uma casa, era uma igreja, o pessoal que evangelizava através das escolas, da alfabetização, e não só num bairro de Sena Madureira, mas em todos os rios, nos rios, no Caetê, no Macauã, no Iaco, no Curiã, também lá em cima, no Curuz, enfim, realmente é uma história extraordinária, todas aquelas escolas ao longo dos rios, no coração dos seringais, construindo para alfabetizar mesmo, antes de tudo o professor, qualquer pessoa que sabia ler, aí depois vieram os professores formados, muito bem, mas olha, ele começou para não dizer não, não temos condições, não tem nada, o seringalista não quer, porque ele teve que também convencer e combater contra aqueles que não queriam, porque havia gente que achava que a alfabetização podia ser o motivo de abrir as mentes, de fato é, mas tinha gente que não estava querendo abrir a mente das pessoas, então preferia que o pessoal fosse, continuasse no analfabetismo, na ignorância, então, Le Paulino queria mesmo que as pessoas se conscientizasse sobre os seus direitos, sobre os seus deveres, através, inclusive, da alfabetização e da leitura, era uma coisa extraordinária, realmente, todos os anos que ele passou para construir escolas, se dedicando mesmo para formar as professoras, extraordinário, é um motivo mesmo de orgulho para ser na madureira, mas não só, mas o Le Paulino é um médico, um médico dos rios, mas ele aprendeu também com o Freire José Carneiro, que ele estudou medicina. Eu fico pensando se ele tivesse vivido essa pandemia aqui do Covid, o que ele não tinha feito, porque ele... Sim, eu tenho certeza que ele ia descobrir lá no fundo da floresta um remédio para acabar com essa Covid, sabe? Não, é, com certeza ele ia aparecer com algum remédio, um remédio natural, um remédio natural. Foi. Mas ele se dedicou muito na... Ele foi... O fato que ele ficou tão feliz quando ele foi reconhecido como Dr. Honores Causa, ele disse agora eu posso praticar a medicina sem relacionamento nenhum. É uma alegria grande que ele teve, um reconhecimento extraordinário, sabe? Realmente, ele foi reconhecido também, né? Depois, com os Colinas, os índios, aqueles grupos que o povo ainda hoje quer descriminalizar, sabe? E eu, quando fico pensando na destruição praticamente do Yanomani, pelo amor de Deus, se não tivesse o Frei Paulino por aqui nestes... nestas bandas do Rio Xandres, o Ruiz, aí quem sabe quantos índios iriam ser massacrados. Mas ele era a voz dos indígenas, dos Colinas, de modo especial, que amava muito e ele chegou até a mandar cartas para o presidente Fernando Henrique Cardoso. Eu vi algumas. Ele não ficava assim, só na base do... do... do relacionamento local. Ele realmente colocava, como se diz, a voz no trombone em Brasília. É por isso que eu digo, nós precisamos, através destes programas que vocês organizam, estes lives, estes vídeos, estes livrinhos que apareceram e estão aparecendo, nós precisamos realmente resgatar e não deixar no esquecimento a figura do Frei Paulino. aliás, a igreja já fez uma peregrinação quando organizou a Arumaria da Terra das Águas, aí todos fomos visitar o trombone do Frei Paulino. Mas tem que continuar, tem que continuar. Eu sei que o Acre é longe do estado do Brasil, mas pelo menos nós, acrianos, devemos valorizar a cena madureira organizando peregrinações. agora precisamos de gente que nos receba com conhecimento de causa, de repente fazendo vídeos, aprendendo sobre o Frei Paulino, apresentando uma literatura, isso pode ser feito com toda certeza. Eu acredito que o Frei Paulino merece, também sendo madureira, tem a obrigação, inclusive um retorno muito grande para eles para se tornar um centro mesmo de peregrinação. Centro de peregrinação, é isso que eu sempre falei, o Padre Paulino, a cidade não descobriu o potencial que tem essa figura para levar pessoas para lá, inclusive para melhorar as condições, inclusive econômicas da cidade e sociais com a figura do Padre Paulino. Para a gente ir finalizando, porque já vai ficando tarde, o senhor já deve estar no horário de dormir, eu queria perguntar uma coisa que Sena Madureira toda fala e que tem esperança nisso, que é o processo de canonização do Padre Paulino e tudo mais. Eu queria ouvir de alguém de dentro da igreja se essa possibilidade ela é muito difícil, ela é muito distante ou ela tem possibilidade real de acontecer. Porque para o povo de Sena Madureira ele já foi canonizado, agora falta a igreja. É verdade. Nós precisamos mesmo criar este ambiente favorável à canonização. Já os primeiros passos foram feitos. Eu acredito que pelo testemunho que o Padre Paulino deixou, pelo acolhimento da figura e do exemplo que o povo de Sena Madureira também está manifestando, ele tem todas as possibilidades de ser reconhecido como um santo da nossa igreja. Não é só um santo da floresta, um santo mesmo da igreja que é um exemplo, por exemplo, de padres, porque hoje os padres, nós mesmo, precisamos de exemplos, sabe? De exemplos de presbíteros que trabalham com o povo, porque às vezes você tem como exemplos santos, mas que viveram lá no mosteiro, não é? Mas ele vivia mesmo dia a dia com o povo, se relacionando com as pessoas, visitando meses seguidos lá nos seringais, enfim, hospedando nas casas mais pobres, dedicando a própria vida mesmo, inclusive com perigos até de morte, de ameaças. Enfim, ele é um exemplo realmente extraordinário para nós, padres, que nós precisamos que o santo, santo Paulino, seja colocado mesmo como exemplo para todos nós e para todos aqueles que querem seguir Jesus Cristo com desprendimento, com amor, com dedicação. Então, eu tenho certeza que tudo vai dar certo e o servo de Maria está também se preocupando com isso. Agora, não podemos parar, porque nós precisamos sempre criar aquela expectativa que seja possível isso. Agora, isso depende também de que ninguém se esqueça de três paulino das suas palavras, dos seus escritos, dos seus testemunhos. Muito bem. Para a gente encerrar também, acredito que uma hora isso vai acontecer. Mas, como o senhor diz, a gente não pode deixar essa coisa esquecer, né? Tem que estar aí lembrando a igreja e tal, lembrando Roma, tem que fazer essa política, tem que fazer essa política da lembrança. Eu não sei se o senhor já viu esse vídeo, esse vídeo foi eu que gravei, foi assim, por acaso, eu estava lá, no meu dia, eu tinha levado o meu filho para conhecer ele, meu filho não conhecia ele, nunca tinha falado com ele, e eu levei ele lá e era assim, meio dia, era mais ou menos meio dia na hora de tocar o sino da igreja. E ele me chamou, vamos aqui para você tocar o sino, e eu falei, eu falei assim, meu padre, eu não posso tocar o sino porque eu estou com o meu braço ruim, mas tudo, eu inventei essa, na verdade eu queria filmar ele tocando, ele disse, eu não posso, eu estou com o meu braço machucado, eu não posso puxar esse sino ainda. o sino tem que puxar, e já liguei o celular e ele fez essa cena aí, que é uma cena icônica dele, ele tocando. Impressionante, impressionante essa cena, eu sempre me emociono com essa cena, porque eu gravei uma brincadeira com ele e tal, e eu sempre que eu vejo, meu Deus, eu sei o que eu estava fazendo que me veio essa... É, muito bonito, muito bonito, porque é simbólico, ele chama, porque hoje nós temos o batizap para convidar, inclusive, para alguns encontros de igreja, mas o sino é o batizap da época do pré-paulino. É o símbolo maior, acho que talvez da igreja católica, um dos símbolos maiores, não é, Padre? É verdade, sim, é um sino sempre da saudade, pelo menos eu me criei com a voz do sino, quando o sino badalava, aí a gente se levantava e ia para a igreja. É verdade, é verdade, minha infância também foi assim. Padre Márcio, muito obrigado pela sua participação, hoje foi difícil, a gente era para ter entrado no A7 e meia, entramos com A8 e meia, mas agradeço muito aí a sua generosidade de ter participado com a gente aqui e digo para o senhor, não deixe essa coisa cair no esquecimento do padre Paulino e nos eventos que a figura dele pode proporcionar em Ser Amadurino. Muito obrigado, muito obrigado. Estou muito feliz porque você me ensinou muita coisa hoje de tecnologia. Deu certo, não é, padre? Deu certo. Tinha que dar certo, não é? E nós nos atrasamos por causa da minha ignorância tecnológica. Mas no dia dedicado ao padre Paulino as coisas teriam que dar certo, não tinha outro jeito. Obrigado. Um abraço. Boa noite, padre. Que Deus nos abençoe. Para todos nós. A gente vai ficando por aqui, voltamos a qualquer momento aqui no Estadual. Tchau. Obrigado.